Música Amigo fã da Fórmula Indy, neste Indy Flashback de hoje falarei sobre a última corrida da categoria no Brasil E qual sua saída deu origem ao GP de Indianápolis, disputado no misto do autódromo mais famoso do mundo Sim, é a edição 2013 da São Paulo Indy 300 Essa etapa disputada no circuito de rua montado no IMB em São Paulo Tinha como grande destaque ter a reta de largada de chegada montada no sambódromo de São Paulo Enquanto a reta dos boxes estava montada em frente ao pavilhão dos posições do IMB Uma posição incomum para os equipares de circuitos, tanto de rua quanto mistos Porém, assim que esse circuito começou com alguns problemas organizacionais Assim que foram resolvidos, virou um verdadeiro sucesso entre os fans Pela alta velocidade e pontos de ultrapassagem Na edição de 2013, tivemos como point position o então campeão Ryan Hunter-Ray, lutando pela Andretti Que enfrentou no começo da prova o brasileiro Tony Canaan, lutando pela KV Que buscava não só vencer no Brasil pela primeira vez, como também buscava ganhar momento para as putas 500 milhas de Indianapolis no fim do mês Eles foram os grandes nomes da primeira metade da prova Onde mesmo safety cars causados por Guia Figueiredo, Will Power e etc. não os tiraram da ponta A grande mudança veio na volta 52, quando Tony Canaan sofreu uma pane seca Não sei como a KV conseguiu causar uma pane seca Mas enfim, esse safety car vindo da pane seca do Canaan mais em seguida causou uma mudança na noite da prova De pilotos que estavam em uma estratégia alternativa, estavam conseguindo pular para a frente E esses pilotos proporcionaram um belo show para Kumasato, que havia vencido o GP de Long Beach do aquele ano E corria pela KV, corria pela Foyt, que tinha conseguido assumir a liderança e estava com um bom ritmo Porém, ele enfrentou o feroz exercício de Joseph Newgarden, Marco Andretti e James Hinchcliffe na última volta Na volta, Hinchcliffe conseguiu passar na última curva, fazendo um belo X em cima do japonês Deixando a plateia, plateias aqui bancadas em puro delírio, pelo grande final de prova que tivemos Infelizmente, essa foi a última edição da corrida Para a tristeza de quem vos fala que estava lá e é um grande fã do evento Mas em seu lugar tivemos um circuito muito bom também Quem sabe um dia o sonho volta, né? Um abraço e fiquem Lembre-se, lugar de correr é na pista Música Música